Então, irmão, o grande problema é... Vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo. Você sabe que eu tenho um comprador com potencial de pagamento instantâneo. Só que ele compra o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal. O meu comprador entende que é fato, ok? E aí caminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos. E bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Eu encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo. Daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime. Ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga. Ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. E aí, Luiz Miranda, I'm here. I'm here. My warehouse. This is my project. Mostra o produto pra mim. E tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara pede o negócio. O cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente. Ele tem recorrência. Ele fechou alguns contratos lá. De entrega com o Marte, com o Greens, com as redes de restaurantes, e alguns hospitais. Então ele tem recorrência. Ele precisa de produto do reposo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador, perdão, senador. Segundo o Cristiano, foi para o pessoal do nosso Cidadavate, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia a intermediação de vacinas. Obrigado. 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 Obrigado.